e aí pessoal tudo certo com vocês no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo uma gameplay de skate 3 se vocês gostarem a gente vai trazer mais e queria mostrar um pouquinho o começo do game pra vocês né vamos lá começar um novo save aqui conectando foi será que vai vamos ver eu joguei esse jogo é um pouco complicado de jogar ainda não entendi direito qual é a do game começar no começo pra vocês vão tentar ver os tutoriais pra gente aprender um pouquinho mais porque é complicado estou acostumado a Tony Hawk que é um game que eu joguei muito muito mesmo e é totalmente diferente tipo não sei como faz manobra bom pessoal a gente vai escolher a dificuldade Harder to bail normal né normal bom câmera high né câmera low é horrível de julgar e agora a introdução vou deixar para vocês aí boa sorte essa introdução é bem doida em jogos do jogo e aí oi oi não não se estou e e a não Hum. Come on! He's mad at the time! Awesome. I love this jam. Yeah, turn it up. Yeah! He's not stopping. He's gonna stop. He's gonna stop. He's gonna stop. He's gonna be in the house. He's gonna sit back and live. Oh, yeah! Oh, yeah! He's gonna be in the house. He's gonna be in the house. After that, you can get in the house. I could say, it's going to be taking a seat by him. I can't believe it. Is there anything you know? I can believe it's going to be in the house. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Grayson Grayson, bom nome hein, Grayson Grayson Ok, vamos fazer o nosso skatista A Lenda, não, a Lenda tá muito foda Ele não é tudo isso não Vai ser o O O O Ayrton O Ayrton, vai ser o Ayrton Bom, vamos escolher Sexo Cor de pele Cabelo Cor de cabelo Topetão Espera aí, vai mudar a cor Nossa, o cara é magrelo Pançudo Claro que eu vou deixar pançudo, né Intenção Bom, mas eu escolhi de acordo com o skin que mudou a cor Assim tá meio bochechudo Olhos Cara do maluco Cor Beleza Esse aqui já mexeu Nariz Fica mexendo, por que não fica parado, mano? Fica mexendo na cabeça Deixa o narigão aqui Beleza Mano, o cara tem que ser o cara mais zoado, velho Mais zoado possível Beleza Mandíbula Bochechaça Não, aqui não Tem que deixar bem bochechudo A boca Biquinho não É estranho, né Vou deixar, sei lá Assim Deixa eu ver com sorriso Como ele fica Triste Elise Beleza Acho que ficou bem Que é o queixo, né Quase sem nada De queixo Beleza Ficou bonitão, hein Não, aqui tá certo Cabelo Upper body Tattoo Tatuagem no peito, hein Vamos ver Tá, mãe As tetas do cara Vamos ver É Vai ainda aparecer Nada Beleza Não, tá certo Escala Assim, ó Turudão Lower body Perna direita Ele vai ter um Um lagarto tichona Beleza Merchandise Camisa Beleza Na cor Vamos deixar um Sim Rois Não Calças Vermundão Aparecer Essa Tatu, né Só dá pra ter Essa aqui Minha Escondida Atu Minhas amarelas Acessórios No pulso Dá pra pôr o relógio Tá escondida Óculos Não tem nenhum Aqui pra Colar Só dá pra pôr essa Coisa aí Eu rio Acho que não dá pra escolher Tem alguns Bom, acho que tá bom, né Beleza Vamos salvar Começam as aventuras Do Ayrton PlaySkate 3 Vamos lá Nossa Que capote Esse é o treinador Que brabo Ok, vamos aprender O básico Porque eu ainda não sei direito básico Nesse negócio Sei como anda Descer Descer Aqui Isso é ridículo Também, né Nossa O negócio Ficou 3 minutos Pra começar Isso aqui Você só precisa de um pouco de pôs Para chegar a velocidade O coach Frank usa uma A primeira coisa que você precisa de aprender É como chegar ao seu pôr Vamos ver se você pode Descer Nesse curso Você gosta de ir Descer Deixar É melhor Ó Fazer umas manobras Aqui, né Agora Do like Coach Frank E try to skate through as many gates as you can Before you reach the end of the course Kick, kick, gear Tá, quase derrubou o pino Bom trabalho, buddy Então pode ser mais fácil Deixar um pouco Opa Vai Tocar o pezinho Não use power slides como o coach Frank Para descer ou parar Agora Do like Coach Frank E try to skate through as many gates as you can Before you reach the end of the course Kick, kick, gear Man, good work More laser You got it Get it I can't believe you finished Good job, fella I was told by the OG Beleza All the time Now that you can skate around You need to learn your first maneuver The Oli Ha ha Now the Oli is done As you can see here By getting your skateboard to jump Ha ha Who ever thought that would be possible, man? Vamos fazer uns Oli Pull the right stick back to set up And flick it forward quickly To pop an Oli You can do it Ah, I was doing it I was doing it That's a good job, man But I'm going to make it harder Coach Frank style I'm going to play the Oli On this slalom run You best Oli Or I want some push-ups Ok, go Pick it up Set up in the blue area And flick it in the yellow area Oh, ho The other half is even bigger And you are flick it too early Did you hear me? Now get some speed Now get on it, boy Try to oli up this triple step Yeah, you can oli off the ramp And over the grass You might make me smile Ha ha Ah, get some speed, man This ain't a snail race Ha 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 Hey, boy Hey, boy Boom Look, I don't know What flick Now I haven't seen hotdogging like that Since 1978 Ha ha Man You've impressed even Coach Frank Poor Time What? What? O Ok O que mais que eles vão? Ah, que rápido Não demorou pra ler É porque eu vou mudar um... Ah, flip Copy Newborn and Avilash Naltar Flipping your board Isso é muito foda, né? Flipping o porto Ei, mano! Close, mas não segar! Boa trabalho, mano! Flipping 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 Agora eu quero mostrar-me a Nose-On-E É o que os filhos chamam-e Nole! Flique-e na outra direita! Ok, mano! É, foi bem perto, mano! Tive de novo! No, 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 no! Nole! Bang, bang! Flipping o porto é fácil e e e e Deve de clicar esse aqui Dá pra ativar um negócio que dá uma ajuda aí Grind Ah, nossa! Eu não sei como fazer os Grind antes Eu não fiz tutorial antes Tô fazendo os Grind antes, sei como Ok Vamos ver Agora, você vai usar oi que eu falei sobre To grind on ledges e rails To grind on ledges e rails Keep your approach steady Set up Just like I taught you Get on that rail Oh! Now, let's see you get some speed To tackle this course Ba-ba-ba-ba-ba-ba Now, use the guides To aim your skateboard At the thing you wanna grind And again, set up in the blue Haha! Eu acertei um errado aqui Calma, malandro! Ae! Oh, pateta! Opa! Ai, vamos ver Que legal Opa! Nao! Mas não, não! Opa! 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 mesmo o coad franck que capote que ele tomou no chão, foi épico mesmo é treino, é que você tem que decorar os movimentos do agora, se você estiver lindicado como o coad franck você vai usar marcadores de session para voltar e pegar os objetos de novo você deve estar acostumado a aplicar alguns marcadores de sessão e usar eles, porque a camada é difícil ok agora, aplicar os marcadores de sessão agora, arrega essa rampa, garoto mas na hora não é um sessão mas não é um sessão mas não é um sessão como você achou um marco, não estou entendendo ah, eu acabei de entender, rapaz de novo, estou ficando fazendo isso toda hora pisteiro ok, vamos acelerar mais uma vez, use o marco chuteiro chuteiro legal, gostei no Brasil Bebezes Let's head the streets Opa Os streets Fazer um pouquinho de arte Da hora, não tinha feito tutorial É muito interessante Bom, fique perto Suficientemente 300 metros Nossa, velho Vai, malandro, levanta Caraca, ele voltou lá pra trás, que porcaria Nossa, os dois trombaram Mas tudo bem, né? Ele caiu Derrubei ele Pera aí Então volta aqui, malandro Opa Done proper Não, isso ai é agora que eu uso o básico, é fácil né? Tá lá na esquerda O cara é muito esquisitão esse cara que eu fiz Merda que eu to fazendo E uma ficou boa, agora não é ruim Qual é essa? Oh, sim Triga a primeira pedra e acalte a segunda A primeira pedra A primeira pedra Foi molezinha Molezinha Party time A escola de filmes, hein? Veja isso Eu e o Holyro Tem que olhar para o cara desse cara e não rir Deixa eu ver, deixa eu ver um pouco de clipes juntos Realmente? Sim, tudo bem Bom, tem mais esse daqui Galera, vamos fazer esse daqui daí a gente termina Senão vai ficar muito tensos Ok, eu vou te levar a um outro lugar E Shingo Tenha certeza que você conseguiu tudo, ok? Espera aí, espera aí, estou perdendo o cara, estou perdendo ele Está ali, olha Eita, porcaria O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dava 130 Não dava nem mais que isso Roubado, hein? Roubado é pouco esse jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá vou tentar fazer nenhum tipo de travessura nenhuma manobra doida que o cara cai e fica igual um picolé o cara é morto lá um tempão e perde levanta-se inútil desbloqueamos o ruida os joelhos do cara tudo sangrer o cara é o cara é ok bom galera a gente vai ficando por aqui se vocês gostaram deixa o joinha deixa o favorito não esqueça de se inscrever no nosso canal beleza esse dia ali o cara ficou tudo fudido arrebentei ele coitada e agora aqui é tipo um treinamento e se a gente deixar o próximo vídeo com outra vez beleza é isso ai galera valeu falou o o o o Let me show you how